Se você me ligar a cobrar, juro que não vou atender, dá de você até pensar, que eu não gosto de você, é o 982, 21 e 26, é o telefone do soldado, que eu estou dando pra você. Alô, décimo! 21 e 26, é o telefone do soldado, que eu estou dando pra você. Qual o celular, Marilá? 8, 8, 4, 8, 4, 8, 7, 1, que eu estou dando pra você, vai, vai! Respeite, Marilá, você é a dançarina dela. E a dançarina, como é o nome da dançarina? Juliane. É não de remédio! Juliane, deixa eu aproveitar aqui, mandar um beijão pra sua ali, Fernanda, minha esposa, que está fazendo aniversário hoje. Bebeu, amor! Um beijo, amor! Um beijo na diferença! Curte corajoso! Juliane já viu falar no Corno Assombração, um dia ele aparece. Opa! E atenção, e atenção, minha vida, garota! O Araújo, o coração do leão, me avisa que rasgou o teu retrato fuleiro, ajoelhado aos pés de outra rapariga! O que você sente aí pra ele? Vai, Corno Véi! Ai, Dilandinho! Eu quero mandar um alupoto da paz, de onde eu moro, Maraponga, e pra ele, pro Zé Filho, pro Zé Minha Vida, e pra Pepeta, e pra todos no programa, tá? E espaguete também! Aê, o Pati Brunha! A Marilá, a Margarida, que nós estamos aprendendo a Itapariga! Aquele povo lindo e maravilhoso que tá assistindo ali na Barra do Ceará! Toda essa turma é com vocês! Beijo! Juranditos, sabe por que foi que a Luciana Pavarotti não veio hoje? Por quê? Porque os patrocinadores não dão dinheiro da passagem! Um belo e quarenta, mulher! Eu quero mandar um alô pra Penha, e que todos façam o bom proveito! Muito obrigado pela sua audiência! Até um bom dia! Tazã! Tazã! Doutor José, com o nosso BC! Beleza, Mitozão! Vamos agora pra bomba, rapaz! É o Cleilson e o Tazã, no bairro de Fátima, que começam! Também os corno lá do Pá do Moésio!